O ESPM no ar está de volta. Se você quiser participar do nosso programa, mande sua pergunta para a página da Agência de Jornalismo da ESPM no Facebook. 15 parques foram fechados na Zona Norte de São Paulo por suspeita de febre amarela. São alguns deles Parque Anhanguera, Jardim Felicidade, São Domingos, Tenente Faria Lima, Lions Tucuruvi, Horto Florestal e Parque da Cantareira. A medida foi preventiva por conta de um primata da espécie Sagui ter sido encontrado morto pela doença. Em 20 anos, o número total de transplantes aumentou de 213 cirurgias para 2.110 por ano no Brasil. Mas, ainda assim, a fila de espera é enorme. São cerca de 35 mil pessoas que renovam a esperança todos os dias. Na verdade, já é meio frustrante, tanto para mim, quanto para a família, quanto para os amigos. A gente vai numa expectativa de que aquela é a hora, aquele é o momento e acaba não dando certo, mas a gente entende que tem que ser o melhor e não adianta colocar qualquer coisa. Então, isso ajuda a seguir firme com a ajuda de todos em volta. Bárbara Meucci tem 21 anos, é estudante de publicidade e tem fibrosis cística, uma doença que afeta os pulmões. Por isso, ela precisa de um transplante de pulmão bilateral, ou seja, de ambos os pulmões. Bárbara já foi chamada para o centro cirúrgico cinco vezes, mas em nenhuma delas o transplante foi feito. O pulmão é um órgão muito sensível, e nas alterações decorrentes da morte encefálica, uma delas é que a pessoa não consegue mais comandar a sua própria respiração. E se existe uma contaminação, se existe uma infecção naquele pulmão, mesmo que ela não seja uma infecção importante, isso já é uma contraindicação para a doação. Em São Paulo, a central de transplantes registrou que o tecido mais transplantado é a córnea, com 78 mil cirurgias. Depois, vem os rins, com 17.800 transplantes, seguido do fígado, com 7.400 procedimentos. Já o coração e o pâncreas apresentam 1.500 cirurgias cada, e os pulmões, 608 transplantes. A maioria desses órgãos é doado por pessoas que já morreram, e quem autoriza é a família. Hoje, 40% das famílias não autorizam. O Instituto do Coração, o INCOR, é responsável pelo primeiro transplante de coração da América Latina, e um dos primeiros do mundo, o que possibilitou o avanço dos estudos sobre o assunto no Brasil, que hoje é um dos países mais importantes na área. Entre os 29 mil transplantes de órgãos feitos em São Paulo desde 1997, 3.558 beneficiaram pacientes que moram em outros estados. É o caso de Paulo, que veio da Bahia para receber o transplante de pulmão bilateral, já que assim como Bárbara, tem fibrose cística. E por mais que São Paulo tenha uma das melhores infraestruturas, Paulo enfrentou dificuldades para estar aqui. As dificuldades mesmo foram só financeiras, porque aqui é tudo muito mais caro, eu já vim na Bahia, na minha cidade, eu tinha que pagar aluguel. Muito importante no tratamento de Paulo foi o Instituto do Coração, que de acordo com a Secretaria da Saúde, é o maior centro transplantador de coração e pulmão do estado de São Paulo. Tendo sido por isso, premiado em 2008 com o Oscar dos Transplantes. É no INCOR também que Bárbara realiza sessões de fisioterapia para se manter saudável no momento de receber o transplante. São Paulo é responsável por cerca de 40% dos transplantes de órgãos do Brasil. Isso se deve principalmente à infraestrutura do estado. Nós conversamos com o Dr. Fábio Rodrigues, fisioterapeuta do INCOR, sobre a importância do acompanhamento de pacientes no pré-operatório. O pulmão é considerado o órgão mais complexo. Na cirurgia, todos são bem parecidos, o ato cirúrgico em si. Agora, o pós-operatório, o pulmão é considerado o órgão mais complexo de todos, porque é o órgão que você tem contato com o ar ambiente. Muito importante, tanto no pré quanto no pós-operatório, é o apoio não só dos amigos e familiares, mas daqueles que se encontram na mesma situação. Porque a gente dá dica para as pessoas que vão passar pelo transplante. Tem muitas dúvidas, os medos, a gente tira, a gente fala qual a melhor maneira de lidar com uma determinada situação, o que a pessoa vai passar. Muitos pacientes se conhecem antes mesmo de saber que precisam do transplante. Eles se conhecem por sites, blogs, Facebook, grupos de apoio e levam essa amizade adiante. No caso de Bárbara, Paulo e Ariane, é a fibrose cística e hoje eles enfrentam a doença juntos. Você vê que você não está sozinho nessa. Você acaba conhecendo gente que passa pela mesma situação, que luta, que já venceu, que vai vencer. Então a gente acaba se unindo e se dando força com o intuito de todo mundo vencer essa batalha. A gestão municipal anunciou que vai ampliar a campanha de imunização para as 91 unidades básicas de saúde da Zona Norte. A Prefeitura de São Paulo prevê vacinar 95% da população de 2,4 milhões de pessoas na região contra a febre amarela. Os postos vão funcionar durante a semana com horário ampliado, das 7 da manhã às 7 da noite. Aos sábados funcionará das 8 da manhã às 5 da tarde. Já os domingos, das 8 da manhã às 2 da tarde. A Justiça Federal suspendeu a lei que pune candidatos que desrespeitem os direitos humanos na redação da prova. A decisão foi tomada por dois votos pela 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira União, atendendo a um... ...ser ilegítimo. A não correção da prova em razão de um desrespeito aos direitos humanos. Até o momento, não houve recorrência à decisão por parte do Inep, órgão que organiza o Enem. A reforma trabalhista já foi alvo de polêmicas e agora temos mais algumas alterações no projeto. Vamos agora com o repórter Thales Silveira na Câmara Legislativa do Estado de São Paulo comentar sobre o assunto. Bom dia, Thales. Bom dia, Vivian. Bom dia, Juliana. Eu estou aqui para falar de algumas alterações que a reforma da Previdência Social sofreu. Isso porque ontem o presidente Michel Temer se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para discutir algumas alterações nesse projeto. As alterações incluem a mudança de idade mínima, que fica de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres conseguirem se aposentar. O teto único fica em 5,4 mil reais e o tempo mínimo de contribuição fica de 25 anos para 15. O líder do PMDB no Senado, que é o Raimundo Lídia, falou que o presidente Michel Temer não tem a intenção de aplicar todas essas mudanças no mandato dele, apenas a na idade mínima. O resto vai ficar à carga da próxima gestão. Apesar de tantas polêmicas, a reforma não tem tantas chances de ser recusada. Então, ela provavelmente vai ser aprovada e a gente aguarda mais novidades. Thales Silveira, para o SPM no ar. Obrigada, Thales. Vamos agora para mais um rápido intervalo e voltamos já. Tchau, tchau.